Saudações profissional da elétrica e da climatização, principalmente você que acompanha o meu canal. Pessoal, antes de ir para o conteúdo principal desse vídeo, eu me sinto na obrigação de fazer um agradecimento. Porque o meu canal alcançou a marca histórica de 3 mil seguidores em pouco mais de 6 meses. Para um canal específico de elétrica e ar-condicionado ter uma média de inscrição como o meu, na verdade são poucos do YouTube que conseguem ter uma média de inscrição tão grande mensalmente. Eu gostaria de agradecer a todos que acreditam no meu trabalho, que têm consideração e respeito pelos meus vídeos, pelas minhas postagens, que participam, que deixam o like, que compartilham, que dão sugestões para novos vídeos. Quero agradecer mesmo de coração, continue compartilhando, continue participando, continue deixando o seu like. E estamos abertos aí para dicas, sugestões, a gente nunca sabe tudo, é impossível. A tecnologia avança muito rápido. Ainda mais falando de Brasil, que quando a tecnologia chega aqui no Brasil, ela já está obsoleta lá fora. Então muitas das vezes se você não tem um acompanhamento constante por uma questão da rotina de trabalho, às vezes acaba que você passa por cima de um ou outro detalhe que já atualizou, que já é diferente, para que você não fique sabendo. Mas não tem problema, a gente está aqui para aprender sempre. Acho que é impossível um ser humano chegar em um patamar completo, em qualquer segmento, de dizer que é um profissional perfeito, porque como eu já falei, a tecnologia, descobertas, eventos, são feitos diariamente. E não tem como você acompanhar tudo isso em tempo real. Mas obrigado mesmo, aproveitando que a gente já está próximo ao Natal, ao final do ano, já desejar um boas festas para todos vocês, que 2018 venha com muito sucesso para todos nós. E com certeza vou continuar me esforçando para estar enviando para vocês vídeos de qualidade. Muitas das vezes passei a divulgar vídeos só duas vezes por semana, exatamente para ter um capricho na qualidade dos vídeos. Não adianta postar qualquer coisa, jogar aí para vocês só para ter views, só para fazer, criar bop para o canal. Para postar vídeo, no meu modo de entender, ele tem que ter utilidade. Só postar por postar, ou começar um assunto e deixar no vácuo, isso daí eu acho que não traz conhecimento, não agrega valores para a profissão nenhuma. Beleza? Bom, pessoal, todo profissional que gosta do que faz, ele tem algo em comum. Paixão por ferramentas. Eu, por exemplo, estou constantemente em feiras, em eventos, na Feicon, na Febrava, igual já mostrei um vídeo aí outro dia. Sempre que eu vou numa loja diferente, uma loja que tem ferramentas, acessórios, eu sempre estou buscando, estou pesquisando ferramentas para poder me ajudar, me auxiliar no dia a dia, para que eu possa executar o meu trabalho de uma forma cada vez mais rápido, eficiente e com competência. E eu acredito que você não é diferente de mim. Tem algumas ferramentas que a gente compra, alguns acessórios, que realmente, às vezes, é meio que jogar dinheiro fora. Você compra com curiosidade, mas não se adapta com aquilo, usa uma vez, aí deixa para lá. Às vezes só serve mesmo para acrescentar peso na maleta. Mas tem algumas ferramentas que são muito úteis, ferramentas pequenininhas, coisinhas bobas, que são muito úteis no nosso dia a dia. E é exatamente por isso que, no vídeo de hoje, você vai ficar conhecendo, você vai saber como funciona e como usar o extrator de válvula Schreider. Bom, antes de falar da ferramenta, eu acho importante mostrar o funcionamento dela por dentro e por fora. A função dessa ferramenta, que o nome já é bem intuitivo, é um extrator de válvula Schreider. Para quem não sabe, para quem é iniciante, essa válvula, ela fica na válvula de serviço dos condensadores de ar, de ar-condicionado. Depois a gente vai mostrar ali na prática como é que ela funciona. Na verdade, as partes dessa ferramenta, ela é basicamente, como vocês podem ver, é basicamente um registro tipo bola. Como vocês podem observar aqui, é um registro tipo bola, pura e simplesmente. De um lado, ela tem uma porca fixa, porém rotativa, para você conectar na válvula de serviço. Do outro lado, ela tem essa haste. Isso daqui é praticamente para você manusear com facilidade. E aqui também, aqui dentro, tem um reservatório que você pode estar guardando os mecanismos de válvula, quando você retira para não perder. E aqui nessa ponta, ela tem um ímã. Depois a gente vai ver lá. Como vocês podem ver, ela tem uma espécie de forquilha, que é exatamente para estar encaixando a válvula Shiraida. Ela encaixa aqui com perfeição, e o ímã que tem aqui dentro ajuda que ela não caia durante o percurso, quando você está puxando ela. Então ela funciona dessa seguinte forma aqui. Conectou aqui, o registro estando fechado, não tem como o pistão passar. Ele tem que estar aberto, evidentemente. Então ele vai, está vendo? Alcança a válvula, você gira, e você puxa ela. puxou até aqui, você fecha. No caso, esse procedimento seria para quando você for, por exemplo, fazer uma troca de uma válvula que está defeituosa, e a máquina está carregada. Por isso que você precisa fechar quando ela já passou aqui. A gente vai estar vendo isso daí na prática. Beleza? Bom, eu estou aqui com essa split de 12.000 BTUs, que eu uso basicamente só para fazer vídeos. E, como vocês podem observar, aqui está a válvula Schreiber. Vamos imaginar que as tubulações estão conectadas, e você precise substituir essa válvula que está apresentando vazamento. vamos imaginar isso. Ela está carregada, mas está com as válvulas fechadas aqui. Então, o procedimento é o seguinte. Com o extrator totalmente aberto, puxado, você conecta aqui. não precisa usar ferramenta, aperto só o manual. Não precisa. Como eu já falei, para o pistão estar entrando essa haste aqui, é necessário que essa válvula esteja, que o registro bola esteja aberto, para ficar o canal livre. E aí, como você faz? Você chega, gira para um lado e para o outro, até você sentir que encaixou. E você desrosqueia, apertando para frente e rosqueando. No caso, desrosqueando. Sentiu que ela soltou? Aí você puxa lentamente até o final. topou aqui, você fecha o registro. Imagine você que tem pressão aqui, tem gás. E aí você solta aqui. E aqui está a nossa válvula. Como eu já falei, ela tem um imã que ela ajuda fixar. A fixar. Essa daqui, para quem nunca teve a oportunidade de ver de perto, isso aqui é uma válvula Schreider que fica lá dentro. Está na conexão. Se você observar, quando a mangueira empurra aqui, ela tem uma mola interna que ela abre e faz a liberação do fluido refrigerante ou deixa você fazer o vácuo ou acrescentar gás. Mas entenda que é muito melhor quando você vai fazer o vácuo ou acrescentar gás. Quando você tira ela, você vai ter uma vazão equivalente a esse diâmetro aqui da válvula. e com ela no lugar, você só vai ter esse diâmetro aqui. Simplesmente só o que ela consegue liberar aqui de espaço. Coisa é pouca. Então, digamos que nesse procedimento aqui eu estou trocando a válvula. Estou substituindo por uma nova. Então, para recolocar, imagino que essa é a nova. Coloco aqui. Sempre é bom tomar cuidado para quando retirar não colocar o equipamento em algum lugar para não sujar ou coisa dessa natureza. E aí você recoloca aqui com o registro ainda fechado. Não pode abrir o registro porque tem gás. Rosqueia. Não precisa dar aperto com ferramenta com ferramenta. Encostou. Beleza. Aí você abre o registro. Tá? Vai com ela até topar e rosqueia. Vai rosqueando. Quando você sentiu que topou não precisa forçar. Ela pode espanar. Não há necessidade disso. aí traz ela de volta. E aí você já pode retirar o extrator porque aqui ó. A válvula já está no lugar novamente. Tá? Simples. Essa etapa seria para substituir a válvula tirar ele que possivelmente estaria com defeito. Agora eu vou fazer o procedimento para você por exemplo fazer o vácuo. Tá? Bom. Agora para fazer o vácuo galera o procedimento é o seguinte. Primeiramente você rosqueia o extrator na válvula de serviço. Rosqueei. Vou com a haste até a válvula para retirar ela. percebo que ela saiu drago para cá imagine você que não precisa fechar ainda esse registro porque imagina que você acabou de fazer a tubulação tá? O compressor está com as válvulas fechadas então aqui ainda não tem gás tá? não precisa mexer com isso aqui não. Então o que é que você faz? vem aqui retira isso aqui aqui ela tinha soltado dentro tá? É aconselhável você pegar a válvula e guardar aqui ó que aqui tem um compartimento ó que é para essa finalidade entendeu? Para não deixar eu pego como vocês podem ver aqui essa parte aqui galera ela encaixa aqui ó sem precisar de adaptador nem nada certo? Aí você liga a bomba de vácuo não vou ligar aqui isso é só para ilustração didática mesmo ligou a bomba de vácuo é quando você utiliza esse tipo de manômetro geralmente você vai pelo tempo 20 30 minutos deu o tempo atingir o tempo você vai antes de desligar a bomba de vácuo você precisa fechar o registro aí sim porque todo o sistema daqui para frente para as tubulações estão em vácuo aí sim você precisa fechar o registro aqui tá certo se tiver com manifold digital mesma coisa atingir o 500 micron bipô antes de desligar a bomba se quiser até baixar menos que 500 400 300 que é seu critério mas atingir o vácuo necessário antes de desligar a bomba você fecha o registro para isolar toda a tubulação que já está em vácuo depois que você fecha o registra que você desliga a bomba desligou a bomba você retira isso daqui pega a válvula está aqui encaixa ela aqui e você faz isso ainda ainda não abre o registro ok ainda não abre o registro porque daqui para frente as tubulações estão vago o que que você faz você abre a válvula da tubulação menor e com a chave allen você libera 20 a 40 psi de gás não mais que isso só abre aqui praticamente só abre e fecha por que o gás que entrou ele já vai estar até aqui para que você possa fazer o seguinte abre depois que liberou os 20 40 psi aí sim você abre isso daqui e vai com a válvula vai ter um pouco de pressão não é aconselhável você liberar o gás todo porque o 410 A quase que você não consegue rosquear a a válvula tirar de volta por isso que é importante você liberar apenas de 20 a 40 PSI se você liberar todo o gás que vai para acho que 120 PSI mais ou menos o R22 e o 410 A vai para 200 ou até mais quando a máquina está desligada então a pressão aqui é imensa quase você tem muita dificuldade de rosquear a válvula por isso que não é interessante você liberar todo o gás aí beleza fez isso rosquei de volta rosqueou aí você já pode tirar aqui o extrator porque a válvula já está lá as tubulações já estão com 15 a 40 PSI de pressão e dessa forma você pode liberar o resto do gás só que é importante você fazer o monitoramento pega novamente aqui a mangueira do manifold aqui tá dessa vez já seria essa daqui para que você monitore o a pressão do gás deixa eu só fazer certinho aqui para não ter confusão porque essa parte aqui é que vai na válvula de serviço fazer uma simulação direitinho aqui isso é um vídeo você pode rever quantas vezes quiser então essa mangueira aqui sai de cena porque ela não tem mais necessidade então beleza liberei 20 a 40 PSI agora vou liberar o resto do gás abro esse aqui todinha abro esse aqui todinha é importante fazer isso eu poderia pura e simplesmente depois dessa etapa que eu retirei o extrator de válvula liberar o resto do gás e mudar a máquina para rodar mas vai que essa máquina veio sem gás ou se é uma máquina usada está com pouco gás por isso depois de todo esse procedimento é importante você fazer um monitoramento para saber o que está acontecendo dentro do sistema 100% de certeza que o vácuo foi feito foi mantido com esse procedimento conforme eu expliquei aqui entendeu pessoal e para concluir esse vídeo essa é uma excelente ferramenta eu recomendo como técnico instalador de ar condicionado eu recomendo mas não há bom sem defeito dois inconvenientes primeiro o preço uma ferramenta dessa é extremamente caro essa daqui por exemplo que é da master cool ela está custando entre 300 e 400 reais eu acho um preço extremamente absurdo para um equipamento assim eu poderia dizer até que é dispensável preciso ser honesto não precisa disso aqui para fazer um vai demorar mais como já falei é uma ferramenta que você vai acelerar o processo de trabalho e tal mas é dispensável primeiro inconveniente extremamente cara segundo inconveniente praticamente 90% dessas ferramentas que tem no mercado só serve para o R22 essa máquina R22 se você precisar de uma para o 410A você vai ter que procurar um adaptador que não acha fácil ou então você vai ter que ter duas uma para o R410A e uma para o R22 então fica até o critério eu tenho mas se eu falar para você assim não se esforço para comprar uma dessa não não falo tem outras ferramentas muito mais necessárias importantes que você precisa ter e dá para fazer o trabalho com perfeição sem ter um sacador de válvula Schreider beleza esse é o objetivo dos meus livros é clareza transparência nada de corporativismo beleza espero ter ajudado conto com seu like conto com comentário conto com o compartilhamento desse vídeo nas suas redes sociais seus grupos de whatsapp deixe sugestões para novos vídeos e mais uma vez obrigado por estar assistindo o meu vídeo obrigado por estar no meu canal fique com Deus e até a próxima tchau tchau tchau